Fala aí moçada do Tranquila, quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Druida Vamos jogar um de Druidinha aqui, manos, olha a forma que tá meu Druida, cara, que loucura Pira só, só vou contar pra vocês como é que eu fiz isso aqui no final do vídeo Mas tem gente que já deve saber aí, mas vai ser um bagulho interessante Tô fazendo a caminhada temporal com ele aqui e confesso pra vocês que já passou pela minha cabeça várias vezes de transferir ele pra Horda Várias, 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 várias vezes Porque Druida é muito gostoso de curar, manos, é um trem muito... Quando eu viro a forma de felino ele só anda rapidinho, ó Ele não... por causa da coisa, né, que eu tô utilizando Ah, foda-se, vou contar, é uma fantasia de Yeti que eu utilizei, eu tava com ela na bag ali Tinha uma fantasia de Yeti mecânico pacato E aí com essa fantasia aqui eu vou ficar nessa forma aqui por 59 minutos Vai ser o tempo da gente fazer essa dungeon Mas é bem da hora, manos Cara, podia ser a forma luniscante dele, podia ter umas opções, né, pra gente poder personalizar, sei lá Ou então ursão, se bem que aquele urso do... de artefato lá, cara, da torre dos magos, ele é lindo demais Mas podia ter umas opções tipo isso aqui, imagina você tancar numa forma dessa aqui, cara A Blizzard perde tempo às vezes, viu, ela deixa aquelas formas de urso que parece uma bolotinha lá Do... tem gente que fala que é bonito, cara, a forma de... A forma de tartaruga, né? Tem gente, né, Brino, que fala que é bonito, mas é feio demais, véi É uma tartaruga, é uma... sem zoeira, ela é uma pelotinha Ela é uma pelotinha com os espinhos e sai curando, sai espetando as costas em todo mundo Eu acho esquecido, cara Eu acho bem, mais ou menos, e eu confesso pra vocês que eu peguei pra jogar de druida aqui Porque desde aquela vez, desde uns dois ou três dias atrás que eu gravei aquele vídeo de druida curando pra vocês Eu não peguei mais ele pra dar uma brincada, não Mas é porque essa rotina de gravar vídeo todos os dias, acaba que eu não consigo focar em fazer as coisas no game, sabe? Por exemplo, eu preciso muito fazer visão com o paladino Fazer... farmar e fazer visão com o paladino Porque a visão... pra poder liberar um transmog de uma bolsinha lá que eu acho muito massa Só que eu não tenho conseguido jogar com ele Justamente porque eu tô fazendo vídeo com raças e classes diferentes, né, mano? A gente tá trazendo conteúdo aqui que a galera tá pedindo nos comentários E aí acaba que o dia... devia ter um pouco mais de 24 horas pra gente conseguir fazer esse tipo de coisa Mas como não tem, aí acaba que a gente fica um pouquinho atrasado E confesso pra vocês que o druida aqui na aliança tá me fazendo nostalgia Jogar de druida E aí galera das antigas, lembra aí a época que eu jogava de druida? Cara, nossa, era muito bom, você tá maluco Muito bom, só que eu jogava de druida balance, né? E até que no PVP eu até que jogava bem, cara Jogava bem pra caramba, faz tempo que eu não faço vídeo de PVP aqui no canal Mas eu acho que eu vou fazer principalmente com o paladino Pra esse final de semana, porque eu preciso pegar uma essência grau 3 Vocês viram no vídeo do meio-dia de hoje Que o paladino tá com uma essência lá de PVP que ela tá no grau 2 Eu preciso colocar ela no grau 3 urgentemente Pra melhorar o meu DPS, né, velho? Querendo ou não, essências no grau 3 fazem toda a diferença Esse druida aqui, ele tá com nada, né, cara de pitibiriba de essência Eu fiz uma dungeon, eu tô na terceira dungeon da caminhada temporal Acabei de fazer uma Só que eu fiz sem essa forma, eu utilizei agora pra poder fazer o vídeo pra vocês Minha arma aqui, como disse o rapaz aí nos comentários Do meu hunter falando que eu tô com arma de pelúcia Essa aqui também é arma de pelúcia, ó Mano, 425 e 375 Tá bem fraquinha as armas Mas é o que tem pra hoje, né, manos E eu dropei dois itens Dropei uma calça 425 e um peito 425 Que deu uma melhoradinha na minha cura Mas não é o ideal porque não tem trait, né Porque é de caminhada temporal Não tem trait de Azerite Não consigo curar esse paladino Não sei o que está acontecendo Palinha Aí, agora ele tá com alguma espécie de alguma coisa Não dava pra curá-lo Vou virar a forma de coisa e sair correndo rapidão Se eu der o speed aqui, ele sai correndo rapidinho, velho Porque, tipo, eu virei o lobo, né E do lobo eu ativei aquela arremetida Arremetida, que chama arremetida Ele sai, tipo Ready for speed To the game Que esse cara é Travei, mano Ai, destravei Ô, Jesus Mas falar pra vocês, cara Tanto esses caras falando Rúligas, joga de druida Rúligas, joga de druida Aí, ó, eu jogando de druida O que que acontece? Eu vicio E eu tô numa fase que jogar de healer tá muito Nossa, sai Mano, se você não sair da fumacinha, pai Isso, o que acontece? Agra antes do tanque Agra antes do tanque Vacilão Guerreirinho, né Não consegue segurar o dash Eu sei como é que é Eu sei como é que é isso Não consegui E voltou lá atrás Não consegui segurar o dash Mas o palinha tem que ser respeitado, meus amigos Tem que respeitar o menino O que eu tava falando pra vocês mesmo? Então, aí eu começo a viciar Jogar com outros bonecos E os principais Que eu preciso jogar Eu tenho a Olha O ataque em área Do feral Vou bater nesses Ah, eu tô sem Sem trem Eu vou dar uma curada aqui Os caras saem andando, mano Vou lá bater também Eu tô me dando Acabou Eu tenho que colocar uns dotizinhos, né Druida É bom jogar batendo? É bom Mas o Monk é melhor O Monk é bem melhor O cara quer fazer um pull com o boss aqui em cima Esse paladino Ele não tem nem o Ele tá fazendo os pull aqui sinistro É por O healer ficar em dificuldades, né, mano É por o healer Se lascar um pouquinho Vou colocar aqui um Trem Esse boss aqui Ele é relativamente de buenas Eu vou derrubar seus corpos Dessa torre É, o mago já tomou uma lapada Os malucos estão Querendo Caralho, tem Mas que pancada é essa Que ele tomou aí? Tá vendo? O Druida Ele não é muito bom Pra subir a vida dos caras Quando ele já tomou Na bita Não, velho Ele é O Xamã É melhor pra fazer isso O Xamã O Monk O Monk consegue, né Porque você taca 12 skills no cara A vida do cara topa Ainda mais se você tiver fortão Eu fiz uma Pra quem não assistiu o vídeo do meio-dia, mano Eu vou recomendar pra vocês É uma mítica que eu fiz 12 com o paladino E Tinha um cara curando lá Era um Xamã 479 E ele tá A gente tava explodindo os bichos, cara E vocês tão ligados que essa semana O Afixo tá meio chato de fazer, né O Afixo é aqueles É o estilhaçante Que estoura e dá o O dotzinho na galera Que dói muito E o tanque Ele tem que se livrar também da necrótica Ele tem que saber Esquivar dos 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 mobs Pra ele Resetar os stacks Pro healer poder curar ele Porque senão o healer não consegue curar Mano E tinha um cara Meu amigo Tinha um cara curando muito, velho Tinha um Xamã E o Xamã tava De buia no meu quarto O Xamã era 479, cara E a hora que não dava também, né Ele morria Mas Manos, assistam Assistam o último vídeo Esse vídeo da noite agora Que é só pra gente dar um relax Dar uma descansada Porque o vídeo Já fiz um vídeo Muito sério Esse aqui não vai ter muita edição não Porque eu não tô conseguindo Dar um dispel no cara Pra eu poder curar Porque tem hora que eu não consigo curar Eu dei um dispel aqui Deu bom Sai de mim, bicharada Obrigado Tô cada um numa metade Essa dungeon aqui Ela é bem rápida, mano Se a galera souber fazer certinho Não tem nenhum estresse E depois tem que atirar com o canhão lá Depois a gente A gente vai lá na frente Mata um boss ali Naquela escadinha, eu acho Mata um boss aqui E depois tem que voltar tudo de novo Aí a gente volta lá no começo Pandárias feelings, né Pandárias feelings Mas e aí, mano Outra coisa também Que eu tenho pra falar pra vocês É que a gente fez uma votação No caso, eu publiquei lá Uma votação pra galera jogar Informando se joga mais na Horda Mais na Aliança Ou se joga exclusivamente na Horda Ou na Aliança Opa Opa 40 de melhoria Nice E aí, o que que rolou? 53% das pessoas que Eu acho que são 53% Eu não tenho os dados exatos Aqui pra falar pra vocês Mas a última vez que eu li Tava 53% Jogam na Horda Aqui no canal Muita gente joga na Horda Muita gente joga na Horda 8% Quando eu tinha olhado Essa estatística 8% Jogava mais na Horda Quer dizer que ele jogava Na Aliança também Que é o meu caso, né Eu jogo na Aliança agora Mas eu jogo mais na Horda Eu tô dentro desses 8% E... Aí eu acho que tinha 5% Não, não faz sentido, né O restante da estatística Tava falando que jogava na Aliança Mas a esmagadora Parte Jogava no... Nossa, não A gente já teleportou Caralho, velho A gente já teleportou pro lugar aqui Muito bom Quando a galera Manja dos Dos mechanics Aí A esmagadora Galera É da Horda E eu não sei Como a galera Vai reagir bem Ao meu druida Que tá aqui na Aliança Manos, me desculpa Por eu estar fazendo Essa Heresia Heresia Diz que tá jogando Em outra facção Mas ele tá pra cá, né Eu quero jogar de druida Eu não vou palpar um druida Do level 1 A gente tem Um... Arqueiro palpar A gente tem o DK palpar E tudo isso Em pouco tempo Porque Algo me diz aí Que o prepet da nova expansão Tá chegando Cara, eu acho que em menos de um mês A gente já vai tá podendo Fazer algumas coisas Do Shadowlands Não sei como é que vai ser Eu até agora Não ganhei a minha chave do beta Né, Blizzard Brasil E pessoal Por favor Fortalece essa aí Pra quebrada Pra nós poder fazer uns conteúdos Diferenciados Pra moçada Aí o povo não ganha Até eu fazer não Conteúdo todo dia Mítica Plus E Mítica Mais E... Mítica Mais Tá ligado? É só isso que a gente Deve ver aqui no canal Manos É foda Tem que fazer uns PVP PVP eu sei Eu sei, mano Eu sei Vocês estão me cobrando Nesse exato momento Olha só esse PVP Eu sei que eu tenho que fazer Eu não sei o que fazer Porque não dá tempo E eu gosto mais De jogar PVP E aí, é isso Mas... Mas é isso, mano Pior que eu tinha que explorar O Jordan Jordan, um salve pra você Meu querido Eu vou dar um avivar aqui Deveria comer alguma coisa Mas como eu tenho skill De avivar Avivar Nossa senhora Jesus amado Toma conta Vou dar um casca-ferro Casca-fora O bom É que se a gente pegar E falar Velho, vou fazer vídeo de WoW Todos os dias no canal E vou postar duas vezes por dia E já era Eu consigo Porque o WoW Tem muito conteúdo pra fazer Eu espero que vocês não se importem Porque às vezes É um conteúdo que Mano, é só for fun Oh, burro Se move aí, né Que ruim da porra Passar aqui no veneninho Porque às vezes Aí, ó O cara não se move Ah, agora ele se moveu As vezes é uns conteúdinhos for fun Pra gente trocar uma ideia Pra vocês verem como é que é O meu druidinho O meu maguinho tá lá Tem gente pedindo nos comentários Pra eu jogar de mago, cara Mas eu não posso Eu acho que se eu jogar de mago Eu vou ficar também nessa Meu Deus Mago é muito foda Eu preciso jogar de mago Como é que eu faço? Aí, fudeu Aí eu não tenho Aí que o tempo não dá mesmo Preciso pedir férias do trampo, mano É que eu já tirei férias, né Por causa do Covid-19 A empresa me colocou de férias 30 dias Assim que começou Essa pandemia E aí Como eu não Tenho férias na casa Eu não posso pedir Se eu conseguisse tirar férias Mano, ia ser o dia inteiro Gravando vídeo pra vocês Ia ser um bagulho muito Cara, ia postar 3 vídeos por dia Mas Nem tudo são flores nessa vida, né Nem tudo são flores Como diria o O Hércules Naquele filme da Disney Flores para todos Flores O Hércules não Quem fala é o Hephaestus Naquele filminho O cara já pulou, velho O Paladino O Paladino vai morrer de 7 meses, velho Uh, Levitate Wingardium Levitation Obrigado Tchau, obrigado Uhul Mano, o cara Just wait on agro O cara mandou bem, velho O cara mandou bem mesmo Uhul Esse aqui não Esse aqui não ganhou o Levitate É só pros mais mais, meu amigo Só pros mais mais da PT O maguinho Fortaleceu Thanks for Levitate Parra BG Thanks For Leviosa Wingardium Leviosa Não é Leviosa É Leviosa Mentira É o contrário Não sei Às vezes eu Mano Às vezes vocês olham pra mim E falam Meu Deus O Hulingus tá meio retardado A gente tá falando coisa com coisa Não Mas às vezes a gente Começa a jogar com esse espírito Mesmo, né Espírito de que a gente tem Mil bonecos E poucos tempos Pra fazer as coisas Mas e aí O que vocês estão achando Do meu Yeti Healer Nossa Brabo, hein Uhul Ó Come with me now Oh, come with me now Wanna show you how Oh, come with me now Os caras não conseguem curar eles Porque eles tem que Na verdade eles batem no bicho Aí eles tem que subir Nesse aqui Aí eles vão lá em cima E batem na cara do bicho aqui Até a cara passa a romper Aí quando passa a romper Eles vêm E batem aqui no peito dele Basicamente A luta é essa Tem muito estresse A gente chegou aqui muito rápido O vídeo tá com 14 min, velho 14 min Se eu conseguir fazer mais Umas Mythics Mythics Olha como se fosse Mythics Fazer mais umas campeadas Temporal Preciso fazer mais duas Eu já pego o item da semana Cara, eu devia ter deixado Pra gravar Esse vídeo de Jogando de Yeti aqui Quando fosse a última Porque eu já pegava um item O item 445 E aí vocês já iam Poder ver o item Mas o Hooligans Não pensou dessa maneira Desculpa Desculpa O Hooligans Tá meio equivocado Ah, tá vendo? Agora eles podem Moer o bichão aqui Pelo lado de baixo Até eu vou dar uns Ticca-tica Ticca-tica Deixa eu curar esse maguinho O maguinho que Deu um Levitrade E aí a galera Só mói ele É muito de boa Vou castar um Ira Solar Ó, nem precisou Do meu Ira Solar E terminamos Vamos dropar alguma coisa? Não Não dropamos nada Meu Jesus 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 Vamos 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 Juntar mais uma E aí, tanque Bora Mano Kempa O tanque chamava Kempache, velho Todo mundo que joga de paladino Chama Kempache Eu acho Não é possível Tem um cara que joga comigo Que chama, né? Kempache Não sei se vocês estão ligados Joga de pala Pala dele Utiliza Aceleração Pala tanque Com aceleração Pra poder Procar mais A devastação Do crepúsculo É um pala diferenciado É um pala top Salve Kempache Um forte abraço Meu mano Bem, gente Olha aqui Esse vídeo 15 min Acho que a gente pode fazer Mais um entretenimento Gratuito Aqui, né? Aí, ó A gente Jornou rápido É porque era pra ser, hein? Eu tenho 207 Não Essa não, velho Agora já vai Já vai mais Meia hora de vídeo Só nessa dungeon aqui Puts, pior que essa aqui, cara Ai, Jesus Essa aqui Ela só atrasa Por um motivo Porque a gente Tem que ficar esperando O boss subir Naquela rampa Ali da frente Eu não sei se vocês estão ligados Mas é Chatinho, velho Chatinho Vamos ver como é que tá A galera do time aqui Vamos ver Dependendo da força Com que eles Levarem os bichos A cova Pode ser que seja mais rápido Pode ser que seja mais Demorado um pouquinho Eu não queria fazer um vídeo Tão longo No máximo 30 minutos Então, mas a gente vai jogando Enquanto Temos cositas para falar Cossitas É, os bichos estão demorando Para morrer, galera É um Acho eu Acho eu Que vai demorar Vamos ver quanto tempo Que o boss É porque é assim, né Forma de yeti Vocês viram que só tem Guerreiro, cara Não, o outro foi paladino Mas a São cinco dungeons A primeira eu fiz Peguei guerreiro tankano A segunda eu fiz Peguei guerreiro tankano A terceira Eu peguei o paladino Que eu mostrei para vocês Essa aqui é a A quarta dungeon Da caminhada temporal Ela veio um Guerreiro de novo Vamos ver se a quinta Vai vir outro guerreiro Porque os caras Estão gostando De jogar de guerreirinho Muito bem que ele é Muito tranquilo, né E essas dungeons Aqui não tem estresse nenhum Se você coloca aquele talento Que você consegue dar uma Atrovoada E ainda aumenta a área Puta, fica muito bom Fica muito show Gente, já começa aqui Já começa aqui Eu espero que eles Fiquem tão longe Então minha força E habilidade Vai ser clara É, eu queria que Olha os caras jogando De drynei Cara, não é todo dia Que a gente vê isso não O xamã drynei Uhul Fala xamã drynei Não é todo dia que a gente vê isso Porque a gente joga na horda Né, manos Então não tem como ver Mas eu vou gravar um vídeo De paladino Aqui na aliança Só porque eu acho O forjado à luz Muito bonito, cara Eu acho ele muito bonito Não tem como Muito louco Sempre quis ter um forjado à luz Paladino Mas infelizmente A facção Escolhida Não me permite Podia no Shadowlands Vou falar pra você Uma viagem aqui Podia a gente jogar de drynei na horda Né, seria bom Pegar Acontece uma loucura lá Depois que a gente vai pro mundo Ó, spoiler do Shadowlands Pra vocês Acontece uma loucura Aí Os caras que estavam Depois que morrem Não existe mais esse negócio de facção Aí existem muitos dryneis que morreram Na passagem Não conseguiram atravessar Não conseguiram enxergar a luz Aí chega lá O carcereiro Chega lá no bastião O carcereiro fala Meu amigo Aqui você pode ser o que você quiser E aí a gente pode criar um forjado à luz Na horda Na verdade não existe horda Mas a gente pode criar um forjado à luz E jogar com forjado à luz Aonde a gente quiser Seria maravilhoso Imagina, velho Com esses transmog Que tão vindo bonito Ô, tem uns transmog Que tão vindo Ó, a gente já podia ter batado O boss ali, irmão Podia ter batado o boss Que cortado o caminho Esse tanque N Aí a gente pode fazer uns trem aí, né Já tô dando a dica pra Blizzard Mas se a Blizzard não me dá nem a chave do beta Quanto mais eu ouvi minhas Minhas sugestões Minhas sugestões importantíssimas Brincadeira, mano Brincadeira Ai, brincadeiras à parte Estamos aqui fazendo nossa parte De curinha O cara, o cara Acho que ele quer subir lá Mas, mano Vamos matar o boss aqui Please, please Come here O cara deve estar fazendo a primeira vez Se eu dele Boss Back Vai logo Força, porra Tem que... Druida não tem que ter respeito Por pull, não Druida é druida Se eu quiser Eu viro urso E eu mesmo tanto Aí, ó Virei o urso Vou dar umas patadas aqui Pagulho de ursoque Pá Então, calma Viro urso de novo Se eu quiser Tomando muito dano Eu uso regeneração frenética E aí eu já fico lindão E aí eu volto Pra minha forma De árvore E o bom é que Eu volto com a forma De árvore E a regeneração frenética Continuou com menos, né Vai recuperando, cara No... No PVP A galera usa muito isso Tá morrendo, cara Ainda mais se o druida estiver bem forte O cara tá jogando de DPS Aí ele tem as atividades As skills dele lá Pra evitar tomar dano Por exemplo Se gruda um guerreiro nele Eu adorava quando grudava Um guerreiro em mim No... No PVP Porque eu só usava Essa habilidade dos espinhos aqui, cara Refletia todo o dano que ele dava Ele praticamente se matava E aí quando eu tava ficando Sem vida Eu virava urso Ativava regeneração frenética Cara, é um sonho Sonho de consumo Ih, pegar o mesmo item da outra? Não é possível Você... É, o mesmo item Cara, é tão sortudo Que ele pega o mesmo item Duas danos seguidas Ihu Segura o boi Ah não Esse aqui não pode falar Que é o boi Porque o boi é da outra facção Dos enibis Enibis Uhul Da dispel Pra poder andar um pouquinho mais rápido E agora a gente vai chegar ali No boss mais chato, velho Nossa senhora Imagina Imagina Se eu que tô jogando Não vou aguentar Ficar fazendo aquela chatice lá Imagina vocês que estão assistindo o vídeo É complicado Fazer conteúdo pro YouTube É entender que nem sempre O que você fala Ou o que você faz É útil De alguma maneira Então eu respeito vocês Se vocês estiverem fechando o vídeo até aqui Mas se vocês aguentarem comigo E forem até o final Dessa loucura Pelo menos a gente vai ter Mais um char Próximo de terminar a caminhada temporal Mano Eu imagino Eu tava assistindo uma live De uma mina Não sei Eu acho que ela chama Nery Lin Lá na Twitch TV E aí Ela O título da live dela era Upando o meu char 47 De 50 Ela queria ter 50 char upado Level 120 Mano Eu tenho 5 5? Não Porque eu tô jogando São 4 Agora o Druid Depois esse aqui 5 chars E eu não dou conta De fazer o que tem que ser feito Imagina Mas é lógico né Ela deve ter Dois queridinhos lá Que ela pegou E colocou a capa E Tá muito forte E o resto é tudo Só pra falar Nossa eu tenho 50 chars Mas é por causa de uma conquista Também que ela tava fazendo Alguma coisa assim Então Justificado Cada louco Com a sua mania Né Tem gente que gosta de upar Tem gente que gosta de ficar jogando Em facções diferentes Tem gente que gosta de Transferir boneco Cada louco Com a sua mania Manos Vamos nessa Quebra a porta aí Isso Dino Podia chegar aqui E o boss já tá aqui Esperando a gente Mas não Tem toda uma firula Toda Aí depois a gente vai ter que sair aqui por trás Passar ali Aqui evitam os bichos O bom é que a gente não tem que fazer missão Porque as missões aqui A gente tem que ficar abrindo as gaiolinhas Pra salvar os pandinhas E como não precisa fazer isso Acaba que ficou mais Mais safe né Só que aqui Vai ter que ficar o pessoal jogando Essa seiva lá embaixo Pra impedir Pra dar dano E impedir que os bichos cheguem rápido Mas eu sou a favor De a gente pular aqui Lá no general E já meter a pancada nele Mas acho que não tem como Agora rapaz Eu tô com a minha forma Decadente aqui Transforme essa forma decadente Em murra O de vida eterno Já assistiram esse? Não? Thundercats? Oh! Comentário Thundercats aí Num dos comentários Eu lembrei Galera obrigado Por estarem assistindo o vídeo Obrigado a todo mundo Que tá participando do canal aí Nosso canal tá Batendo aos poucos 11k Já bateu né Na verdade Brigadão 11k e 500 inscritos A gente vai chegar Manos Eu acho que antes do final do mês A gente vai chegar a 12k No ritmo que tá No ritmo ritual e responsa Que tá rolando Eu acho que a gente vai chegar Muito rápido Aos 12k E quem sabe Manos Até o final do ano A gente consiga chegar aí Nos 15k Já pensou que loucura Fechar o ano Com 15k de inscritos Fazendo conteúdo de Shadowlands Que nem um doido Nem um doido Sem vida social Nossa O bom é que sempre Quando vocês estiverem Ah Precisa assistir um vídeo De WoW Pra dar uma descontraída Chega aí Chega aí Vem gatinha Cola aí É demais Vamos lá E aí A gente vai sempre Ter um vidinho aqui Costumem Costumem dar um pulinho No canal Falar assim Ah cara Tô querendo assistir Um vidinho de WoW Mas não sei o que eu quero Por exemplo Você tá jogando Você quer aprender Alguma coisa diferenciada Cola no canal E aqui a gente joga Com bastante bonecos Não somos bons em nenhum Né Não somos bons em nenhum Falar assim Cara Esse cara tá fazendo Mítico Progressão mítica Eu não tô Não tô Queria Queria Mas não tô Mas compensação Aqui ó A gente tem um druidinho Fazendo caminhada temporal Fazendo pandária Vocês querem mais o que Da vida Ah Tá maluco Aquela desculpa Bem esfarrapada Né Cara inútil Você já viu Aqueles caras que não Conseguem ficar por baixo Toda vez que você Fala alguma coisa Pro cidadão O cidadão vira pra você E fala alguma coisa Que tá fazendo melhor que você Pra não ficar por baixo Odeio Esse tipo de pessoa Odeio Porque assim Mas o cara Não dá pra conversar Com gente assim Por exemplo Eu tô jogando aqui E eu falo pro cara Nossa velho Olha aqui Meu druida tá da hora Meu druida tá curando Não tá nem curando nada Tá curando zero Aí o cara fala Que mano Caramba Meu druida tá curando um Aqui ó A gente nem tá lutando E meu boneco curou um Aí beleza É qualquer coisa É qualquer tipo de frase Que você fala pro cara Mano Olha aqui velho Eu acertei Uma seiva ali No negócio Aí a pessoa vira pra você E fala Agora que você acertou Uma seiva Eu já tô acertando Seiva faz 5 horas Ali nos bichos Não consigo lidar Com esse tipo de pessoa Mano Eu só saio de perto Pessoas que Tem a tendência De ficar Ostentando O que faz no jogo Também É o tipo de gente Que não consigo Por exemplo Eu gosto de jogar Muito com pessoas Diferentes Se você tá no canal Aqui e você tem vontade De jogar comigo Me manda mensagem No Instagram Quem sabe a gente Se adiciona aí No Whatsapp Sei lá A gente Constrói uma amizade O Whatsapp é mais difícil Porque eu não passo O Whatsapp pra todo mundo Senão eu tava lascado Mas no Instagram Todo mundo que me Manda mensagem lá Eu costumo responder O Pedro Underline Rulli Se você estiver procurando aí Meu nome é Pedro Se você não sabia Prazer E aí eu troco ideia Com a galera A gente troca Battle Tag Se adiciona Mas eu peço Todo mundo que fala Que vai jogar comigo Ninguém me chama Pra jogar né Pronto Triste Hashtag chateado Tem bastante gente Adicionando aqui Mas o pessoal me vê E fala Ah lá Tá jogando na aliança Traidor Traidor da raça Mas o Voltando pro assunto Mano Aí eu começo a trocar Ideia com as pessoas E eu já vou ganhar Na cena de como que a pessoa é Se a pessoa é daquelas Que começa a se exibir muito Eu não jogo mais Não jogo mais Porque eu prefiro jogar Com o pessoal ruim Que tá ali apanhando Pra fazer os trem Mas que não se acha Do que com uns bobão aí Que fica se achando Os deus do joguinho Meu Deus do céu Só porque joga mais tempo Só porque Dedica mais horas do dia No boneco E Acha que é melhor Que as pessoas Por conta disso Não Todo mundo paga mensalidade Todo mundo tem que Comprar nova expansão Todo mundo Até nós Que faz criador de conteúdo Tem que fazer isso Então por que você tem que Se achar mais que a pessoa Agora quando você tem Uma montaria Alguma coisa que você Quer mostrar Que foi muito difícil De conseguir Tá certo A gente não vai conseguir As coisas no jogo Pra poder Ficar só pra gente Mas você não precisa Também ficar Olha minha montaria Olha aqui Eu drapei Eu sou muito foda Porque não sei o que Ah Fia montaria No Enquanto a gente Tá fazendo esse discurso De De moralismo Aqui O boss subiu Manos Era só isso mesmo Falei vários bobeiros Aqui Só pro boss Subir mais rápido E agora ele vai ficar Era o boss Aqui ele Era Agora ele fica Dando dash Hotezinho Na moçada E isso aqui É tão tranquilo De jogar Porque a gente Consegue Ficar fazendo As coisas No automático Tô aqui Automaticamente Colocando os Hotezinhos Na moçada Hote é Hero 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 Over time Que é o sistema Ih sai Desperta aí Loke Desperta aí Champs Nossa Já imaginei Procando uma Azerita aqui Ele deu essa curinha Que subiu a vida Da galera Eu já imaginei Igual no Monk Sabe quando proca Aquela Azerita Lá e cura Todo mundo em área No Druida Deve ser Muito gostoso Mano Tem que ver Qual que é a skill Dele que proca Quando a gente coloca Quando a gente coloca Uma Azeritinha lá Azeritinha não Perdão Mano A essência Quando a gente coloca A essência De healing Mano Tem várias né Mas tem uma Que proca Uma skill muito boa Não sei se vai procar Um Quem sabe Um Um Crescimento silvestre Será Porque aí Geralmente são skills Mais assim né Por exemplo Crescimento silvestre Meio é que eu coloco Em todo mundo Aí todo mundo Cura 96 de vida Por 0.9 segundos Ah esse né 0.9 segundos Não dá nem um segundo Mas é Boa É uma skill boa Pra deixar a galera Já tipo Preparada Pra um Pra um dano mais alto E aí junto com isso Um inscrito Perguntou pra mim Como chamava A skill do druida De colocar Essa área no chão Cara eu falei pra ele Que era brotar da vida Eu confundi Eu acho que brotar da vida Não Do xamã é chuva curativa E o Do druida é Florescência Quem que tem Brotar da vida Aqui Brotar da vida Perdão Brotar da vida É outra skill É outra skill do druida N Rapaz do céu Os caras tão Panhando Vou dar aqui um Tranquilite Tranquilite Olha como é que cura isso É pra ficar tranquilo É pra descansar os dedos Essa skill Eu como eu gastei muita mana Eu vou dar um Avivar Aí recupera sozinho Tranquilo E vocês repararam Uma coisa interessante Nesse vídeo Manos O pai não tá Dropando nada Ó o xamãzinho Já virou o dinozor Ali O bom do druida É que a gente consegue Sair andando E curando todo mundo Eu fiquei mais devagar Né Porque eu Vamos montar no nosso Leonzinho Como é que fica a montaria Com essa Ah ele sai Velho N A Aí ele desce da montaria E já era Aqui a gente tem que esperar Os malucos virem colocar a bomba É aquela dungeon Né Aquela dungeon Maravilhoso A gente vai fazer Olha o sorgo Rapaz Já Eu tô Acordando Manos 8 horas da manhã Eu tô indo dormir 1 hora Ontem Ó Pra postar 2 vídeos Hoje Ó A rotina Ontem eu gravei Cheguei do trabalho As 6 horas Aí era umas 7 e meia Eu comecei a gravar Gravei o vídeo do Paladino Umas 8 horas Eu comecei a editar Aí eu fui terminar Umas 10 horas Mais ou menos Né Porque até se renderizar Fazer tudo Aí até umas 11 Eu consegui postar E deixar programado Pra hoje Ao meio dia E aí depois Eu falei Cara Eu acho que eu vou Assistir um Peaky Blinders Aí eu assisti um Peaky Blinders E depois fui dormir Acordei hoje 8 horas da manhã Né Tomei um café Não dei aquela desbaratinada Tô com uma cara de sono Provavelmente Quando vocês verem um vídeo Que eu tô com cara de sono É porque eu acordei cedo Pra gravar mesmo Relativamente E aí Eu já tô preparando Esse vídeo aqui Pra gente poder postar Hoje Às 7 horas da noite Porque Sexta-feira Eu entendo que tem Muita gente que não sai Na verdade A gente tá de quaratena Não é pra ninguém sair Então Eu tô gravando bastante Conteúdos Pra galera poder ficar Aqui no canal A vontade Né A casa é de vocês E a gente vai Trocando Informações E na verdade Esse vídeo aqui É só pra vocês Verem a beleza Do meu druidinha Mesmo Será que isso aqui Vale alguma coisa? Ah, botou no Nemesis Cara, isso aqui Tinha um caminho Que ele podia evitar Ele podia vir Vem aqui por trás Passar por aqui E tranquilo Pode deixar ele aqui Quem tá aqui E vocês amazes Vem cá Deixa eu mostrar Pra rapaziada Olha a rapaziada É o meu menino Vamos curar Vamos ver se a gente consegue Nossa, você tá todo molhado O que aconteceu com você Que você tá molhado Desse jeito Vamos lá Vamos curar o pessoal Vamos Vamos molhar Ele fica quietinho Olha isso Fica quietinho Fica quieto Cadê a turma Hein? Vai curar o pessoal Aqui, ó Você tá muito molhado Cara Deixa pra lá Arteiro Ele me deu Um banho, moçada Ele me deu um banho Que minha mãe tá lavando Lá fora E o cheirão De cachorro molhado Que eu tô agora Uh, Jesus Vou ter que limpar o mouse E o teclado Porque, nossa Eita, amor Eu preciso chegar a mais perto Eu estou chegando Não te preocupes Não te preocupes Não te preocupes, child Se o céu tem um plano Para você Nossa, eu usei Tranquility, velho N e a Tranquility Eu queria usar o O Tornado Pra segurar a moçada ali Pô, gastei um Tranquility Importante, hein Nossa Que fio de cachorro Mas pelo menos Vocês viram O nosso Mais novo filhote Vou colocar um healing aqui Estamos quase terminando Essa masmorra Falta o último boss Ele é até que legal Agora de fazer, né Mas na época que o Pandaria Era o Dream do Dream Era um pouco mais tenso, mano Tinha que ter mais damage Agora a gente consegue Relativamente derrubar ele mais rápido Ele fica indo de um lado pro outro ali E fica botando um ventinho chato Pra poder incomodar nós Eu acho que eu já fiz essa masmorra em vídeo Pra vocês Mas já faz um bom tempinho Já Bom é que a gente pegou duas dungeons diferentes também Então acabou que a gente deu uma brincada Uma brincada boa Tranquilo E sabe qual que é a tristeza? Gente Eu tô fazendo isso aqui com o Druida, né Eu vou terminar esse vídeo aqui Vou fazer mais uma Vou pegar meu item Só que eu tenho que Upar o meu DK Lá na horda Pra poder pegar o 7 Heritage dele Eu vou ter que Upar ele até o 91 Pra poder começar a fazer caminhada temporal E aí, mano Fazem as contas Façam as contas aí Do level 91 Até o level 120 Fazendo caminhada temporal Essa semana Até terça-feira eu tenho que fazer isso Vai demorar um pouquinho? Vai demorar um pouquinho Mas É possível É possível Final de semana tá aí Vamos dar uma focada Puxa o boys logo Isso aqui é um convite Isso aqui é um convite O cara tá esperando Nunca vi, velho O tanque não ser proativo Tancão E aí Uh Tem um dash No xamã ali Tadinho Xamã Eu tô jogando xamã Aperfeiçoamento, né Mas o elemental, cara Ele é da hora pra caramba também Vamos Nossa, olha Tem umas skillsinha Diferente, né Esse choquinho dele Eu acho uma opaia Não sei como que ele se encaixa Na rotação, não É um choquinho muito Mas aí tem uma cadeia de raiz Que a gente utiliza Que é muito louco Vou botar um Tornadinho ali Vamos ver se ele vai puxar os bichos Uhul Puxa todo mundo Esse tornado é bom Esse tornado é divertido Aqui o que acontece O pessoal tem que ficar pegando as bombas Pega E jogando no escudo É só isso Mechanics Consegui pegar Consegui pegar também É porque eu tô na forma de lobo Ah, só era Oh, o cara consegue pegar na forma de dinossaurinho Aí, boa Time Colocar uma curinha aqui Esse guerreiro tá apanhando, hein É gostoso Quando a gente pega uns caras Que você passa o mouse em cima Eles tem até IO Ó, por exemplo Esse aqui Esse tem IO Porque aí você sabe Que o cara já tem uma noção E ele tá fazendo isso aqui Muito rápido Ou ele tá carregando Algum amigo dele Não tem item Ou que tá upando, né Pra poder entrar na fila Mais rápido Mas quando você pega um tanque Que tá upando, cara É bem mais complicadinho Bem mais chatinho Porque o ritmo da dungeon Não é tão frenético Por exemplo A gente tá fazendo isso aqui Até que rápido, cara Porque a gente terminou uma dungeon Com 15 minutos Agora a gente tá com 36 minutos de vídeo E basicamente Vou botar um tornadinho aqui Com 36 minutos Basicamente a gente já tá quase no último boss É a meta de vídeo Que a gente põe aqui no canal Basicamente, né Não consigo, velho Nossa, estourou na minha cara Aquela bomba aqui Falta de respect Aí 40 minutos de vídeo Duas dungeons Essa dungeon aqui Ficou como um bônus Bônus pra moçada E é bom que a gente brinca Mano, eu nunca usei uma forma assim Por exemplo Existem várias fantasias Formas que a gente usa no jogo, né Que a gente usa brinquedos Essas coisas E a gente transforma Mas geralmente eu uso muito pouco Eu não sei se é porque eu tô gravando Esse vídeo aqui Que eu tô gostando muito Dessa forma, cara Curar de... Mais legal do que curar de árvore, né Não? O que vocês acham? Responde aí pra nós Ai, de desfermin Oito segundos de espera Boa Vem item Caraca, mano Eu não sei, velho Vocês tão me dando azar, hein, galera Porque eu não tô dropando nada Olha os caras Olha os caras dropando capa Olha, tem essa capa aqui Por mais que a gente vá fazer a capa Que dá 470 de item level lá É bom, né Uma capinha agora Porque a minha tá 370 370 pra 470 370 100 Item level Em um item É pouca coisa Ou é muita coisa? O que vocês acham? Faz diferença no healing? Faz diferença demais Você tá maluco No heal over time Uh, rapaz Olha que Quantos 40 minutos Falando que nem um doido Pra vocês não perceber Que essa dungeon É meio chata Aí a gente É a tática de youtuber, galera Vocês não tão ligado O esquema A gente começa a falar Várias coisas Principalmente aquela hora Que eu falei pra vocês Do tipo de pessoas Que eu não gosto Dentro do jogo Era porque era uma parte Muito chata da dungeon Aí eu falei Um assunto polêmico aqui Pra vocês poderem ficar interessados É youtuber feelings Nossa, velho Gravar é muito bom, né? Fala aí Fala aí Curar o pessoalzinho Tranquilo O cara podia fazer um Big Big pull, né? Como diria o Jirai Fazer um pull honesto aqui Podia fazer Podia fazer Podia fazer Almoçada Vamos que o meu druida Tá necessitando De um adrenalina Tão de vídeo Tão tranquilo Ninguém morreu, né? Nessa dungeon Ninguém morreu Na outra dungeon Só uma pessoa morreu Justamente porque ela Ficou No No dano dos bichos lá O pai tá O pai tá curando bem, velho O pai tá curando bem E naturalmente, velho Confesso pra vocês Eu gosto muito De jogar DPS, né? Mas jogar de healer É uma role Que eu sempre consigo Brincar da hora, sabe? Tipo, não sou profissional Não sou aquele healer Que vai fazer as mais 20 Mas é sempre um negócio Que fala assim Ah, mano Você vai pegar um xamã Agora do zero E vai curar E vai, tipo Ter que curar bem E eu consigo curar relativamente bem Com qualquer classe Que você tem na minha mão Mesmo ela estando fora do meta Tipo, o Monk O Monk é full meta, né? Eu comecei a x-x Depois que eu acostumei com ele Meu amigo Pra que é que a xamã, mano? Gadu! Gabu! Gabu XT2000 É isso mesmo Obrigado pelo follow, mano Valeu Seja bem-vindo ao canal Obrigado, galera Que tá se inscrevendo Quem quiser seguir os passos Do Gabu aí Essa é a hora Que eles caras Porque, velho Estamos postando vídeos Diretão Né? Alguns vídeos Mais instrutivos Outros mais RueBR Na verdade Os que eu vou postar Na parte da noite Vão ser sempre Videinhos mais tranquilos Né? Vídeo mais anti-estresse Porque são vídeos que eu tenho que gravar mais rápido Quando eu gravo na parte da manhã Mas os vídeos vão haver Vídeos que vão ser mais trabalhados Por exemplo, o do Pala Se você não assistiu o vídeo do Paladino no meio-dia Que eu fiz uma ediçãozinha Atendemos a pedidos de inscritos A gente tá sempre olhando nos comentários O pessoal que tá pedindo um tipo de conteúdo aqui no canal E por mais que a gente não seja ótimo Como vocês sabem A gente não faz aquele conteúdo top de linha A gente consegue mostrar e atender A muitos pedidos da galera Então é da hora essa participação de vocês E quando eu consigo atender Eu me sinto muito happy birthday Nós estamos aqui correndo Podia torar isso aqui no peito, né mano Olha o tamanho do chifre do boneco Aí acabou o ventinho E essa é a mecânica do último boss É só ficar de lá pra cá E ficar pra lá Nossa cara, eu quero só ver o item que eu vou pegar O bom é que eu não tenho nenhum item 440 alguma coisa Então não tem estresse Porque o item que eu pegar é bom Só não pode pegar uma capa Pegar uma capa é trolhos E aqui dentro eu não dropei nada, mano Não dropei nada nessa masmorra Não dropei... Só o único item que eu dropei foi esse aqui Que foi a mesma coisa da masmorra anterior Vocês bota fé nisso? Vocês bota fé? Ó, a China E o... Esse aqui é o Coractu, não é? Parece o Coractu Rápido, queima E nossa Boralus Galera falando que a Boralus tá vazia no servidor Names Realmente temos alguns gatos pingados aqui Vamos acabar com a nossa forma de servir ao propósito Esse aqui é o nosso droida Vamos voltar para... O bom aqui, cara É que o Transmog é muito na área, sabe? Lá em Zudazar Você tem que andar pra caramba Pra você chegar na parte do Transmog, véi Eu tenho um negócio pra pegar... Olha aí, eu tenho, véi Pra pegar o selo belescudo do destino Nossa, eu tenho muito Isso aqui é pra você poder rodar o loot duas vezes Cadê o negócio do Transmog? Vamos ver que char que eu tenho Gostaria de Transmogificar meu... Ha! Olha isso, que feião Feio Feio Tá aí pra poder ser mais rápido Acho que eu não tenho nenhum Transmog bonito, cara Pra poder colocar no droida Juro pra vocês Nossa, cara Ah, esse aqui Esse aqui é legal Esse aqui é da hora mesmo Eu não sei Eu acho que é essa a sombreira Só pode ser, né? Ah, essa aqui, ó E tem asa, velho Essa aqui é da hora, mano Isso aqui é da hora Agora vamos ver se eu posso deixar a capa, né? Pra tirar uma onda O famoso miguezão Vamos fazer um Transmog aqui pra fechar o vídeo Ah, esse aqui é daquele set aí Tem que ter verde, né, cara? Ou será que sem capa Ficaria Mais interessante Tem que colocar o... Ah, olha Essa roupa é muito feia Com esse... Cadê o... Túnica eu tenho bastante pra colocar nele, cara Túnica eu tenho muito O ruim é só... O Elm é meio feio, né? Nossa Não sabia que eu tinha tanto Coisa de couro assim Pra equipar, não? Estou conseguindo achar o... O do próprio set Do cônjuge Eu acho que é esse aqui, cara Tenho quase certeza que é esse aqui Mas ele é muito feio, né? Esse aqui é mais bonitão E aí, mas o que a gente tem? Trem desse aqui Mas é muito gold, né, moçada? 160 de gold Eu tô numa fase que não tô podendo gastar Eu acho que eu não tenho a mão desse set também O único legal, na verdade, desse set aqui Que a gente vem com asinha, né? E a azinha fica batendo Eu já consigo... Se eu deixar sem... Cara, eu vou ficar charmosão, hein? Vamos ver aqui na outra mão Que a gente pode equipar pra ficar legal Um pirulito Muito... Muito colorido, né, cara? Eu gosto de um negócio mais discretinho Vou deixar o elmo... Pode colocar um elmo de piratinha Pirata inseto Nossa, zoado, hein? Aqui da Carmen Miranda Nossa, já tá... Ah, beleza Esse transmog Nossa, esse aqui era muito da hora também, velho Esse é muito louco Esse é muito louco Esse é da hora Esse eu usei por muito tempo Eu acho que eu não tenho o peito dele É esse... É esse... É a mão Aqui, ó Eu tenho uma mão Que combinaria com aquele outro set lá Esse... Mano, esse aqui é... Nossa, esse aqui é um brilacende, velho Muito doido Ó, vamos botar um artefato do Legion Pra ver o que eu tenho aqui Pá, cajadão Lindo Nossa, eu tenho bastante artefato de druida, velho Sabia que eu tinha isso tudo, não Vídeo de Ali Bom dia, meu mano Fala, Thiagão Salve Vídeo de Ali, velho Vou deixar esse aqui Gostei 247 gold, cara 247 gold Mas, ó Ficamos como Jogamos o vídeo inteiro de Yeti Pra no final a gente meter um transmog style Tirar a arma aqui do... Aí, ó Stay... Cadê? Acende a ombreira Só pra gente terminar esse vídeo aqui Ela fica um tempinho E aí, depois ela acende, velho Isso aqui é de PVP Eu acho que eu comprei ele lá naquela... É na época de Pandaria mesmo Que você pega esse set aqui Lá na muralha Ele é bonito, cara Ele é bem bonito Olha isso Combinou certinho com o staff, velho Loucura, mano Fechando o vídeo por aqui, então 50 minutos de vídeo Meu Deus Um abraço pra vocês Uma ótima noite aí Bom começo de semana Pra quem tá Embrazando aí na sexta-feira Tomando já um gorazito E aquecendo, né Porque tá meio frio Não sei na cidade de vocês Mano, obrigado Boa noite Se inscreve Se você não for inscrito Considera deixar o like aí no vídeo também Tamo junto, meus queridos Beijo, valeu